Olá, muito, mas muito bom dia mesmo pra você, uma bela manhã de quinta-feira e a gente deseja uma quinta-feira de muita alegria, de muita paz, de muita prosperidade, de muito sucesso pra você, pra os seus familiares, pra os seus filhos, pra os seus vizinhos, pra os seus amigos, colaboradores pra aqueles que você tem um carinho todo especial, que tá bem pertinho de você mas também pra quem está bem longe de você, mas que você tem esse carinho todo especial é o que a gente deseja pra você nesta quinta-feira, tá certo? e que você possa ter realmente esse dia maravilhoso, tá bom? o nosso programa já está no ar e ele pode ser visto todos os dias, de segunda a sexta-feira pela sua TV Mar Canal 25, das nove às dez da manhã, tá certo? pra quem é assinante net agora, quem não é assinante net tem várias opções pra poder acessar toda a programação da TV Mar Canal 25, aliás, segundo pesquisas, a TV Mar, ela é assistida, né? por todos os assinantes net e agora, muito mais, porque os internautas também têm acessado a TV Mar através do YouTube, tá bom? então são várias formas de você acessar toda a programação da TV Mar, tá? aí você, indo pelo canal do YouTube, por exemplo você, quando chegar na primeira página do YouTube você vai clicar, digitar, aliás, o nome TV Mar Canal 25 quando você digitar o nome TV Mar Canal 25, como o Fábio está mostrando aí tá vendo? essa é a principal tela, lá em cima ele já digitou TV Mar Canal 25 clicou e aí vai aparecer agora clica outra vez em cima do nome TV Mar pra chegar aos programas atuais, estão todos aí todos os programas de ontem, é, já estão aí e daqui a pouco, lá pras onze, onze e meia o nosso programa já vai estar também no YouTube, tá certo? tá aí, ó, os nossos acessos, todos os programas Verdades e Informação, canal legal com o nosso amigo Viderlan Araújo tá certo? são vários programas, tá? o Wilson Júnior, com a vez de povo enfim, né? Conjuntura com o Flávio Gomes tá certo? aí, ó, Conjuntura com Flávio Gomes e aí você tem vários programas aliás, toda a programação da TV Mar ela é voltada pra você, telespectador, telespectadora dona de casa, dona de casa pai de família empresários porque nós levamos exatamente aquilo que os maceoenses e os alagoanos precisam ouvir precisam saber, tá bom? é por isso que a nossa TV tem sido realmente é, um sucesso, né? graças a Deus através dos nossos telespectadores e internautas que estão sempre nos assistindo hoje do nosso programa nós vamos conhecer um mercado que tem crescido, né? no Brasil, não só em Alagoas, mas no Brasil são os sabonetes artesanais e quem vai contar um pouco sobre essa arte de transformar sabonetes em peças delicadas e trabalhadas, né? é a empresária Talita Ferro da Arome, tá certo? ou seja, Arome, desculpa da Arome ela que vai falar tudo sobre como faz a arte de fazer como é que os alagoanos os maceoenses estão recebendo, né? essa ideia essa beleza essa arte nos sabonetes quais as festas as empresas as pessoas que mais procuram quais os tipos de artes de modelo que as pessoas também mais procuram além disso são produtos com aromas muito agradáveis inclusive então a gente vai falar sobre um tanto sobre essa questão de transformar sabonetes em peças delicadas mas também a gente vai falar um pouco de empreendedorismo como é que ela descobriu que através dessa arte através do sabonete poderia realmente ter uma grande empresa e a gente fica muito feliz com isso, tá bom? você vai ver também uma reportagem sobre o número de pessoas picadas por escorpião que tem exatamente aumentado aqui no nosso estado você vai ver tudo isso e muito mais no nosso programa tá certo? então você vai ter aí já tem dois motivos bem rapidinho para mandar aquele recadinho para sua amiga para o seu amigo sabe aquela sua amiga né? que está trabalhando por conta própria montou uma empresa não só na arte de transformar os sabonetes em peças delicadas belíssimas e cheirosas né? mas em outras áreas também porque é muito importante a gente ouvir pessoas de sucesso pessoas que realmente estão dando certo né? no mercado no mundo aliás um mercado tão competitivo né? tão difícil para os brasileiros né? para se ter uma empresa para abrir a empresa hoje não é difícil não é muito fácil mas muito fácil mesmo é muito fácil difícil é mantê-la né? diante de uma carga tributária diante de uma competitividade né? diante muitas vezes também da falta de preparo de tantos empresários mas a gente vai ver muitas dicas e a gente tem tudo agora para você principalmente vai ter tem tudo aí para mandar aquele recadinho para sua amiga e de repente ela quer enfeitar a banheira dela o quarto a suíte né? sei lá a sala enfim você vai mandar essa dica aí que com certeza são coisas belas de se ver tá bom? olha gente hoje a organização Arnonde Melo realiza uma campanha né? para doação de sangue em parceria com o Emoal né? os colaboradores e também a população podem participar dessa ação para ajudar no aumento do estoque do banco de sangue o ônibus do Emoal já está na porta da TV Gazeta na rua Aristeu de Andrade ali no bairro do Farol vai ficar das 8 já está lá né? até as 4 horas às 16 horas e aí você que está nos assistindo agora dá tempo mandar um recadinho para um de repente para um amigo para um parente que doa sangue está querendo doar sangue hoje ele está de folga mas não quer ir lá no trapiche não quer ir lá no hospital do açúcar pode ir lá exatamente em frente da TV Gazeta na rua Aristeu de Andrade e vai fazer a sua doação tá certo? depois da doação sempre tem aquela alimentação e aí é importante porque você vai estar principalmente colaborando aí com o aumento do estoque né? do banco de sangue do Emoal tá certo? então faça isso que você vai estar ajudando vidas tá certo? salvar vidas e a Secretaria Municipal de Finanças né? de Maceió irá disponibilizar a alteração de cadastro mercantil para as empresas através do site do órgão a partir de segunda da segunda quinzena de abril e de acordo com a assessoria de comunicação a medida tem como objetivo trazer celeridade e comodidade para o contribuinte né? o serviço irá substituir o procedimento presencial muito bom né? e as alterações no cadastro empresarial são dos serviços de razão social endereço societária né? capital social nome fantasia porte da empresa alteração do contabilista responsável pela organização contábil código da natureza jurídica e atividades econômicas eu fico muito feliz com isso porque é a gente precisa hoje de algo muito mais ágil né? muito mais cômodo porque não podemos mais estar perdendo tanto tempo em filas então isso é muito bom porque cada vez mais a gente vai percebendo que não precisa né? se deslocar até o local para buscar determinados documentos efetuar determinados pagamentos fazer determinadas consultas tá certo? gente após 15 dias do início da operação táxi legal a superintendência municipal de transporte e trânsito notificou 60 taxistas e recolheu 5 táxis de em situação irregular né? e de acordo com a SMTT a principal infração registrada pelos agentes de fiscalização e fiscais de transportes foi a de motoristas exercendo atividade de taxista pois é sem estar devidamente cadastrados na superintendência além dos táxis veículos particulares também foram autuados e recolhidos durante a ação que acontece de forma contínua então daí já teve resultado essa fiscalização que vai permanecer tá certo? aí por muito tempo ainda na nossa capital e a nossa Gazeta de Alagoas de hoje a nossa Gazeta de Alagoas de hoje trazendo muitas informações pra gente e uma que me deixou feliz é que a presidente Dilma Rousseff recebeu os governadores do Nordeste né? e diz que recurso para o nosso querido Nordeste dependem de ajuste fiscal né? e que esses ajustes fiscais pelo amor de Deus não venha mais cair sobre nós contribuintes pagadores de impostos né? durante o encontro ontem em Brasília com Renan Filho né? e demais governadores do Nordeste a presidente Dilma disse que a liberação desses recursos para a região depende exatamente da aprovação do pacote de ajuste fiscal os governadores entregaram uma carta de apoio às medidas portanto a gente precisa de medidas que possam também colaborar com os empresários né? colaborar com os colaboradores com os empregados enfim com as pessoas que precisam principalmente principalmente da ação do do Estado tá certo? então a gente fica por aqui nesse primeiro bloco mas eu quero dizer pra você que você não vai sair daí agora você vai fazer o seguinte você vai dar uma ligadinha pra aquela tua amiga ainda dá tempo você fazer isso liga pra ela olha vão ser belíssimas peças que serão expostas agora daqui a pouco a Thalita Ferro já está aqui no nosso estúdio e ela vai falar tudo sobre isso tá certo? sobre como é que ela confecciona as pessoas envolvidas como são feitas as encomendas tá? então quais os tipos de festa a gente vai mostrar várias imagens aqui e é importante que você mande esse recadinho bem rápido além disso você vai ver sim também uma matéria sobre picadas de escorpião que tem aumentado muito no nosso estado a gente vai pra esse rápido intervalo não sai daí que a gente volta já já nos preparamos com excelência cuidamos de cada detalhe trabalhamos duro nos especializamos em fazer o bem e isso nos trouxe reconhecimento a Santa Casa foi eleita uma das quatro melhores empresas de saúde do Brasil pela revista Isto é Dinheiro em quatro categorias e é a primeira em sustentabilidade financeira Santa Casa de Maceió fazer o bem transforma vidas fazer bem feito traz reconhecimento responsável técnico doutor Arthur Gomes Neto CRMAR 250 veículos a sua concessionária Mitsubishi em Alagoas venha conhecer toda a nossa linha 2015 e surpreenda-se com toda a tecnologia durabilidade e conforto dos nossos carros os melhores seminovos da cidade o melhor pós-venda do norte nordeste e centro-oeste a qualidade de sempre que você conhece em alinhamento balanceamento funilaria pintura e serviços automotivos em geral a Cane Mitsubishi Maceió e Arapiraca você sabe o que é telhado verde fique sabendo o telhado verde é uma técnica usada na arquitetura para cobrir casas e prédios com plantas e árvores pode parecer estranho mas o telhado verde oferece muitas vantagens a técnica consiste em aplicar uma camada impermeável sobre a cobertura da casa e depois cobrir com terra e plantas assim você pode diminuir a poluição ambiental abaixar o nível de ruídos dentro da casa reduzir o calor nos cômodos no verão aumentar a umidade relativa do ar e ainda deixar a casa bem mais bonita o telhado verde pode servir também para captar a água da chuva as plantas e a terra se tornam filtros naturais e com o uso de um sistema de armazenamento a água pode ser utilizada para molhar as plantas do jardim no banheiro na limpeza das áreas externas e até mesmo na cozinha o telhado verde é uma alternativa sustentável de melhorar sua qualidade de vida fique sabendo você quer ver Maceió crescer e ficar cada vez melhor a Câmara Municipal também e por isso aprova leis para você cidadão uso de faixas refletivas por motoristas prestadores de serviços de entrega instalação de semáforos alimentados por energia solar retirada de veículos abandonados nas vias públicas de Maceió conhecer as leis e garantir os seus direitos e deveres acesse dialogue colabore Câmara Municipal de Maceió você sabia que toda criança tem o direito de ser feliz e de se sentir protegida pois é e é por isso que existe o time da defesa uma super equipe criada para mostrar as crianças como se proteger contra a violência sexual esse time tem muito para ensinar e a primeira lição é que nenhuma criança deve sentir medo ou vergonha de pedir ajuda se algo estranho acontecer com você conte para alguém em quem confia ou diz que o número 100 do seu telefone e denuncie diga não defenda-se você já esperou demais para viver bem aproveite o melhor da vida no Residência Waterfront estrutura completa e pronta para morar a beira-mar da praia de Ipioca apartamentos totalmente imobiliados com tensílios de alto padrão acabamento primoroso e até 100 meses para pagar Residência Waterfront Descubra que o topo fica no nível do mar Vendas Zampieri 22121-6000 de Ipioca de Ipioca Pois é, estamos de volta. Olha, eu quero mandar um abraço para o meu amigo Adelmo Cândido, né? Chargista aí da Gazeta de Alagoas. E aí ele descreveu de uma forma brilhante. Eu não ia mostrar não para você comprar a Gazeta, mas olha aqui, ó. Perfeito. Amigo, o caminhoneiro, né? Amigo, onde eu encontro tomate, catuaba, cebola, coentro, milho verde, azeite e ovo de dinossauros? Aí o rapaz sentado falou para ele, vai lá no calçadão do comércio. Então nunca ninguém descreveu tão perfeitamente essa questão. Então um abraço aí para o meu amigo, porque realmente, viu Cândido, lá no comércio dá nojo você entrar, porque realmente não sei como é que a prefeitura ainda não tomou uma atitude. Eu não consigo entender, eu queria que alguém me explicasse. Não sei se cientificamente, se tecnicamente, não sei se juridicamente, não sei o que é. Não sei que eu não entendo como é que ainda não aconteceu isso. Gente, olha, proprietários de veículos com placas finais 3 e 4 em Alagoas devem ficar atentos ao vencimento do pagamento da cota única do imposto sobre a propriedade de veículos, veículos automotores, o IPVA de 2015, que acontece no dia 31 de março. O pagamento parcelado do IPVA pode ser feito em até 6 vezes, pois é, com parcela mínima de R$ 100. O vencimento da primeira parcela também é dia 31 de março, a segunda deve ser paga até o dia 30 de abril e assim por diante. Os boletos estão sendo enviados aos proprietários dos veículos, seguindo um cronograma do final de cada placa, está certo? Então fica aí essa dica para você que tem veículos. Está aí o aumento de número de casos de pessoas picadas por escorpião tem crescido em Alagoas. É preciso muita atenção. O nosso repórter, Viderlan Araújo, esteve buscando mais informações. A gente vai exatamente conferir nesse momento. Vamos ver. O número de casos envolvendo picadas de escorpião ainda tem despertado muito interesse das autoridades no combate, para poder diminuir os números que, por exemplo, deixam Maceió como a das capitais, se não a capital que tem mais casos registrados no país. Para poder falar melhor conosco a respeito dessa incidência de casos de picada de escorpião aqui em Maceió, a diretora de vigilância epidemiológica da Secretaria Estadual de Saúde, Cleide Moreira, vai explicar quais as razões, quais são as prevenções também para quem tem muitos casos em casa e esses números que estão sendo apresentados, onde coloca Maceió como a capital que tem mais casos envolvendo os números oficiais de picadas de escorpião no país. Cleide, é uma situação que preocupa esses números, já que Maceió está sendo considerada a capital com o maior número de casos oficiais de picadas de escorpião no país? Sim, isso vem preocupando muito a gestão estadual. É um dos problemas que está na pauta como prioridade, porque o estado de Alagoas, em termos mundiais, podemos colocar assim, é o estado que maior tem ocorrência de acidentes escorpiônicos. E, em função disso, quando a gente desmembra o estado todo, a gente observa que a capital contribui com 71% do total de acidentes por escorpião. Então, é um número muito alto, apesar de a gente ter acidentes escorpiônicos também em outros municípios, mas tudo, a maior parte se concentra aqui. Se fossem feitas ações mais incisivas de limpeza urbana, de combate ao escorpião, da população também estar contribuindo conjuntamente com isso, provavelmente a capital teria um impacto muito grande se ela adotasse medidas para evitar. E isso gera uma preocupação muito maior, porque a gente sabe que nós temos aqui uma espécie de escorpião, que ele traz uma gravidade muito maior que outros. E aí a gente precisa realmente ter ações de controle dessa espécie, para que a gente evite maiores trabalhos e, provavelmente, até desfechos desagradáveis, muito sérios, como óbitos. Por quê? As crianças que são picadas por escorpião, elas devem imediatamente procurar o serviço de referência, seja aqui no hospital Elvio Alto, seja no interior, que nós temos vários hospitais que fazem todo o manejo, tratamento para esses pacientes. Então, é necessário medidas que venham minimizar. E outros cuidados que são mínimos corriqueiros, não só em relação ao escorpião, é você observar sapatos, roupas que estão penduradas, sempre bater para que qualquer coisa possa se deslocar. Porque, na hora que você vai calçar um sapato e ele está ali, ele realmente vai picar e, com certeza, deve ter dores muito fortes e precisa ter um acompanhamento em relação a essas situações. Cleide, em relação a esses números, através do levantamento, existe a possibilidade também de que casos omissos, os números possam ser até maiores diante de alguns casos omissos, casos não relatados, por exemplo? É, eu acredito, como o acidente escorpiônico, ele leva a um quadro agudo de muita dor, de muito incômodo, normalmente a população procura o serviço, tanto que a gente tem esse número tão alto. Porque é difícil você ficar em casa sentindo dores fortes exatamente naquele local. E pela gravidade também, às vezes, que a gente sabe que ocorre. Então, podemos até ter pessoas que foram picadas e que não tiveram reação nenhuma e ficaram em casa. Mas, provavelmente, esse número representa, com muita segurança, o cenário, o quadro que Alagoas tem de gravidade desse evento, que são os acidentes por escorpião. A picada de escorpião, ela pode matar, de fato? E existe uma época do ano que ela tem uma maior incidência? Olha, nós acreditamos que em Alagoas ela tem um... é quase como um problema endêmico. Ela pode até ter momentos de um maior número de acidentes escorpiônicos, mas você pode ter isso ocorrendo quase todos os dias do ano. E, em função disso, a gente sabe que deveria ter uma ação, já que está nesse patamar tão alto, emergencial, principalmente da Secretaria Municipal de Saúde aqui na capital, para que a gente pudesse ter ações de impacto e reduzir tantos acidentes. E, provavelmente, risco de morto. Tem, sim, risco de morto. Pois é. Então, essa é a situação de momento. Conversamos, então, com a diretora de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Estadual de Saúde a respeito desse assunto importante, que é a picada de escorpião. Vale a precaução para os donos de casa, para as pessoas que moram justamente nos bairros de periveria, para tentar diminuir esses números, os registros. E, é claro, que todo esse processo está sendo tratado aqui na programação da TV Mar Canal 25. Com imagens do Chico Nogueira, Viderlan Araújo, para a TV Mar Canal 25 da NET. Pois é, obrigado, obrigado mesmo aos meus amigos aí, Chico Nogueira, né? E o repórter Viderlan Araújo, por essas dicas aí. Agora, é muito importante a prevenção, né? Então, cuidado quando for pegar sapatos, lençóis, roupas, alguma coisa, porque, realmente, eu já tive uma picadazinha de escorpião e o negócio dói, viu? Dói muito. E aí, se tiver realmente uma prevenção, você consegue evitar muito mais. Gente, olha a coisa, que coisa legal aqui, ó. Não é de hoje, né, que o sabonete artesanal deixou de ser exclusividade dos estandes de feira hippie, né? Para se tornar um artigo refinado. A novidade é que, de acordo com o levantamento do serviço brasileiro de apoio às micro e pequenas empresas, ou empresas, o Sebrae, nunca tantos brasileiros viveram da venda destes sabonetes, destas peças. Hoje, existem 1.500 negócios em todo o país que tem o artigo como carro-chefe. Em Alagoas, a Talita Ferro, né, que vocês vão conhecer agora, designer de glicerina, ela tem ganhado espaço aí no mercado e aposta muito aí na beleza dos sabonetes artesanais. Vamos conversar com ela? E isso, ela vai contar um pouco aí da sua história, né, de como ela começou, né, e como é o trabalho hoje da Arome e Sabonetes, né, belíssimos trabalhos que dá vontade até de comer, né. Talita, quando é que você começou a trabalhar com sabonete? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Ariel, muito obrigada. Na verdade, a gente é recente aqui no ramo da saboaria. Eu só tenho um ano e seis meses que iniciei e iniciei assim, nessa onda de rede social, a gente comecei a pesquisar e achei interessante. Aí foi quando mandei um e-mail para fazer o curso e fui na brincadeira. Você fez o curso aqui em Maceió mesmo? Não, fiz fora do estado. Fora do estado. É. Aí começamos na brincadeira, na brincadeira, as amigas foram dizendo, eu quero, para o aniversário, eu quero e tal. E eu disse, essa brincadeira vai ter que começar a virar. Fica um negócio sério. Fica sério, é. Aí foi que criei o Instagram do Darome, criei o Face. E de lá para cá, graças a Deus, a gente está crescendo, ganhando mercado. Apesar de que é um ramo ainda diferente, porque quando eu disse que iniciei a fazer sabonete, muita gente faz, ah, sabonete, né? Mas, Thalita, deixa eu te interromper, vou dar uma de Faustão agora, interromper a Thalita um pouquinho. Gente, primeiro que eu fico maravilhado, eu fico, fico arrepiado, né? Quando eu vejo alguém, sempre que alguém começa algumas coisas com uma brincadeira, fazendo, brincando, fazendo para alguém da família, para ela própria, e de repente começa a dar certo. E aí eu acho muito legal quando surge uma coisa meio que de subestimar, de falar assim, ah, mas sabonete. Aí a Thalita fala, não, não é sabonete. É o sabonete. Mas continua, desculpa. Foi minha resposta, realmente. Foi essa mesmo? Foi. Eu falei, é, não é sabonete, é o sabonete. Ah, que legal. E comecei a passar as fotos dos nossos trabalhos. E, assim, o principal foco do meu trabalho é fazer com que o sabonete, ele seja muito real. Né? Por exemplo, assim, os biscoitos. É um perigo dar para a criança. Jujuba, as nossas jujubas, elas são bem reais. Então, assim, é interessante, porque a cor, ela se aproxima muito. A gente vai falar desse negócio de cor aí, porque, gente, olha, eu vou, eu queria até que o Josiel já fizesse isso, porque eu estou ansioso para lhe mostrar. É que dá vontade de comer mesmo. Dá uma olhada aí, dá uma olhada. Olha, mostra aí, Fábio. Poxa, é uma coisa impressionante. Vamos ver, a Thalia, a Thalita, o Ariel. Isso aqui, gente, olha, tem como a gente pegar aqui, Josiel? Olha, biscoito mesmo. É um biscoito, isso aqui, tudo de sabonete, Thalia. Tudo aqui é sabonete, a única coisa que não é sabonete, só são as embalagens. Meu Deus. Mas a bolacha maisena. Josiel vai estar mostrando para a gente. Olha, gente, olha o biscoito. Olha, mas olha, dá vontade de comer mesmo, né? E é como ela falou, até um perigo deixar perto de criança. Vai dar uma mordida, vai sentir logo o sabonete, né? Outra coisa, olha aqui, ó, essa torta aqui, ó. Torta de morango. Eu enchi a boca d'água agora, gente. Enchi a boca de água agora. É, dá vontade de comer mesmo, né? Parece de verdade aquela torta gostosa, meio que crocante, meio fofinha com as frutas. As frutas também são de sabonete? As frutas, tudo. A jujuba, por exemplo, muitas mães ficam com medo de comprar, mas não faz medo, por quê? Na jujuba, ela não é recheada com açúcar. Certo. Para que não haja o perigo das crianças comerem, em vez do açúcar, a gente recheia ela com sal refinado. Então, ela dá a impressão de real, só que se chegar ao ponto da criança botar, ela vai sentir que é salgada. Certo. Então, não corre o perigo dela chegar a comer o sabonete. Com certeza ela vai entender que tem alguma coisa errada, porque a jujuba é docinha. É. Daqui a pouco você mete uma jujuba na boca, que é sal puro, aí com certeza ela vai jogar. Tudo isso é pensado para que não tenha algum perigo para as crianças. Para que tenha segurança, né, Thalita? Isso. Muito bom. Olha, menina, eu vou te falar uma coisa, eu já de cara, assim, parabéns, parabéns e parabéns. Muito obrigada. Agora, suas peças, elas exatamente fogem aí desse convencional, né? E, obviamente, a gente percebe que... Olha que coisa, linda, olha para aí. É isso com os picolés de frutas. Picolés de frutas, olha lá. Sinceramente, sinceramente. Temos todos os sabores. Não faça isso não para fazer uma pegadinha com alguém no freezer, mas, assim, se colocar no freezer e alguém pegar, mete na boca. Mas também não tem perigo de colocar na boca, não tem perigo. Obviamente, a pessoa vai sentir que não é e não vai ingerir o alimento, não, o sabonete. O sabonete. O sabonete, né? E muito legal, muito legal. Então, agora me fala aí. Essa ideia de você fazer essas peças tão criativas, diferentes, das convencionais, você logo no começo percebeu que precisava fazer algo diferente? Primeiro que você começou e falou, peraí, você fazia o que antes? Só tem um ano e pouco, né? Eu só tenho um ano e meio. Eu sou formada em Direito, sou bacharel em Direito, mas não estava atuando. E sempre eu gostei de algo de lembrancinha. A festa dos meus sobrinhos sempre foi eu que fiz. Então, sempre fui... Gostei de estar reinando no negócio de rede social. Você gosta também de mexer, tem habilidades com as mãos. É, isso. Porque precisa ter, né? Precisa ter muita habilidade com as mãos. Então, assim, eu sempre gostei de mexer. Aí, quando eu vi, aí eu falei, bom, é uma novidade que não tem aqui. Isso é, é algo que não tem medo. Então, era algo que é muito diferente. Então, foi quando eu inventei. Um e meia da manhã, comprei todas as formas, do nada, assim, eu falei, eu vou investir. Aí, comprei todas as formas e comecei. Assim, eu comprei as formas, que aí quando eu fizer o curso, quando eu chegar, é mão na massa. E assim foi. Aí, me fala uma coisa, você tem fãs, tem fãs, tem muitos fãs, já conhece alguns? Eu tenho muitos seguidores, eu já tenho. E fã, e fã, você tem? Não sabe? Deve ter, né? Deve ter, né? Minha filha, se não tiver, pode me colocar como primeiro fã. Assim, todos os meus clientes, graças a Deus, a maioria, compram uma vez, não deixam de comprar. Eu tenho um cliente que, eu tenho um cliente de Recife, eu tenho um cliente em São Paulo, que eu mando para o Sedex. E assim vai. Eu tenho um cliente de Recife, que ela faz todo mês o mês-versário, que agora tem essa moda, né? De mês-versário, todo mês uma festinha. E então, todo mês ela tem um tema. Então, todo mês, é certo, eu mandar lembrancinhas para Recife. E ela diz que já quer aduana. E assim, é tudo lá. Gente, isso é fantástico. Eu acho que é um exemplo e tanto de superação mesmo, de empreendedorismo, né? Porque o empreendedorismo é interessante, é assim. Eu costumo dizer, Thalita, que ser empreendedor é um sujeito, a sujeita, né? Que consegue pegar o futuro e trazer para o presente. É verdade. Então, você conseguiu enxergar lá na frente esse mercado, né? Que com produtos numa linha, num design diferenciado, não tinha. Tinha os comuns, não tinha o diferenciado. E assim, eu sempre fujo do comum. Você sempre fujo do comum. Eu fujo do comum, eu não quero comum, eu quero diferente. Então, esse é o meu diferencial. O que, quanto mais real e diferente, tenha certeza que eu vou buscar. E assim, a cada festa, por exemplo, Páscoa, agora. Eu crio a coleção Páscoa. Agora você vai guardar da Páscoa para a gente falar daqui a pouco. A gente vai falar depois, tá. A gente vai falar da Páscoa. Eu estou ansioso também para saber um pouco da Páscoa, o que ela tem preparado para Páscoa. E a gente vai ver, você vai ver exatamente daqui a pouco. Agora, Thalita, é com o mercado. Vamos falar de mercado, né? Esse, você está um ano, quase dois anos. Um ano e seis meses. Um ano e seis meses. Você, obviamente, enxergou essa possibilidade de crescimento no mercado alagoano. E esqueça o alagoano. Não esqueça o alagoano. Não é só o alagoano, é o mercado brasileiro, o mercado mundial. Você enxergou. E o nosso mercado, o mercado marcialense, alagoano, você acha que comprou a ideia? O pessoal está realmente comprando essa ideia? Geralmente, sim. Às vezes, eu ouço dizer que é caro, que é isso, que é aquilo. Mas eu tenho que aceitar, né? Sim, isso. O meu produto é diferenciado. Eu faço toda a minha parte de produtos. Vem de fora. Então, eu tenho um... Não consigo encontrar em Maceió. É isso que eu quero te perguntar. A matéria-prima. A matéria-prima. Porque não é só o sabonete, não, né? Não. A gente tem a glicerina, que somos sabonetes glicerinados. Então, toda a minha glicerina vem de fora. Usa a essência. Usa os extratos, que é a que dá maciez à pele. E os corantes. São quatro matérias-primas que a gente usa. Quatro matérias-primas. E todas você manda buscar fora do estado. Todas a gente tem dificuldade em encontrar aqui. Então, é isso que eu tento mostrar para o meu público, né? Que não é simplesmente o sabonete. Para a gente conseguir ter aquela bolacha, eu uso quatro matérias-primas diferentes. Fora a embalagem, né? Que enriquece muito o produto, o embalagem. Sim, sim. É um conjunto, né? Não é só um produto. Não é você comprar o sabonete. Ninguém quer. Por exemplo, a bolachinha, só a bolachinha. Ela quer a bolachinha na caixa, com lacinho. Porque ela é quem diferencia o produto também. Verdade, verdade. Então, eu tenho um pouco de dificuldade, não vou mentir. Porque, geralmente, as pessoas acham um pouco caro. Mas, tem público, né? Você já falou tudo, minha filha. Lógico que todo o produto, alguém vai achar barato quando consegue entender todo o contexto, como é que é produzido, o carinho, a produção, o diferencial. E você vai encontrar aqueles que falam que não enxergam exatamente isso, acham como algo simples, vai achar, mas é muito caro. E não é, na verdade, não é. A gente até vai falar um pouquinho de preços aqui. Daqui a pouco, se você me permitir, vou perguntar o preço de alguns produtos. Mas, me fala uma outra coisa. Quais as festas, né? Você já falou de uma aí, mas quais as festas que as pessoas mais pedem, né? Casamento, o pessoal pede para casamento? Também. Nós temos os kits padrinhos, com aromatizadores e sabonetes. E temos, por exemplo, aqui, esse bolinho. Cadê o, qual é o kit padrinho? Eu não trouxe o kit padrinho, mas eu trouxe, por exemplo, esse bolo. Sim, isso aí já seria um mini bolo de casamento. Uma lembrancinha de casamento. É uma lembrancinha de casamento. Pode mostrar aqui, pode colocar aqui, que ele vai pegar. Pronto, olha aqui. Esse, mostra para o nosso espectador aí. Pronto, olha ele aí. Esse mini bolo, lindinho, bem característico, logicamente, para o casamento. Para o casamento, a gente usa para noivado. Noivado também. Para aniversário de 15 anos. Então, assim, por incrível que pareça, Ariel, de janeiro a dezembro, a gente tem festa. Porque, além dos normais, como Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, durante o ano tem batizado, que nós vendemos muito, aniversário de criança. Essa cliente que você falou de Recife, por exemplo, que eu achei impressionante, eu fiquei impressionado, que ela todo mês, porque ela faz aniversário do mês, e ela pede, né? A cada mês ela tem um tema, e o tema de um ano ela já me disse, para que eu já fosse bolando a lembrancinha. Você pode revelar, você não falou o nome dela, você pode revelar? Eu posso revelar, ela quer o tema Fundo do Mar. Fundo do Mar. É. Então, assim, a gente tem muitas conchas. É porque a variedade é tão grande, eu não tinha como trazer. É, eu estou vendo que é muita coisa. O Josiel está aqui, arrumando para lá, arrumando para cá, para pegar o melhorando. E a gente marca no ateliê e vocês tiram... Ótimo, ótimo. Em geral lá, porque... Hoje é só você trabalhando ou tem mais pessoas? É, tem pessoas que me ajudam, né? Mas eu ainda estou pequenininha, assim. A assinatura é sua. É. O fim, eu dou o toque. Finalização, o toque. Quem dá a cor sou eu, quem faz toda a parte de design das embalagens. Em relação à cor, teve o curso também? Tudo. Para a questão da composição de cores? A gente no curso faz do momento de derreter a glicerina até a embalagem. Até a embalagem, também a embalagem. Porque, assim, é importante esse plástico, porque é ele quem protege o sabonete, entendeu? Esse, esse. É. Eu ia perguntar por que ele está brilhando tanto, porque a gente não vê, na verdade, facilmente a finalização do plástico. Todos eles são protegidos pelo plástico. Certo. Entendeu? Porque, assim, como... Para ajudar na conservação, é isso? Na conservação e na higiene, né? Também. Porque eles não são só para enfeitar. Os nossos sabonetes são para tomar banho mesmo, para lavar as mãos. Agora você me... Engraçado, Ariel. Ariel, é porque eu estava voando numa coisa aqui. Eu achava que era só para enfeitar mesmo. Não. Quer dizer, mas não é sabonete, Ariel? É. A composição não é maravilhosa? Não vai ser bom para a pele? Às vezes até para os cabelos? Pois é, então dá para tomar banho com biscoito, passando biscoito no corpo. Olha que coisa deliciosa. É até uma forma divertida de você dar banho na criança, né? Porque você tem muita dificuldade. É verdade. Vai tomar banho, menino. Vai tomar banho, menino. Então você chega com um sabonete de coelhinho, sabonete de brinquedinho, né? A gente tem vários tipos de esponja divertida. Agora, nesse curso, vocês também têm um pouco de noção de composição? Como assim a composição? De composição química, por exemplo, não. Tudo. Ah, tem também. Ele ensina tudo. Da matéria-prima... Porque a matéria-prima, no sentido do banho, ela já está pronta. Já está pronta. Vocês só trabalham para compor, para a questão do design, da forma, da cor. A quantidade de tudo, né? Tudo tem. Porque assim, se você botar uma quantidade a mais, o sabonete, ele pode perder o ponto. Certo. Certo? Então você estraga o sabonete. Então tudo é técnica, né? Isso. Conhecimento técnico é conhecimento, né? Porque se não passar o ponto, a gente perde. Então eu ia fazer uma pergunta aqui, mas eu vou fazer. A gente já sabe a resposta. A gente tem outras... A gente vê tanta imagem bonita aqui. Olha que coisa linda, gente. É tudo de sabonete. Só não a... A louça. As louças aqui. Mas o restante é tudo de sabonete. Inclusive essa torta que você está vendo aí com o morango e tal. É tudo de sabonete, viu? Dá muita vontade de comer, mas é sabonete mesmo. Aí eu tenho... Ô, Fábio, a gente tem umas imagens, não tem? Vamos ver umas imagens? Aquela ali, o pezinho... Pode falar, Thalita. São para lembrancinhas de recém-nascido, para maternidade. Nós temos muita lembrancinha para maternidade. A variedade é muito grande. A gente vende o ano inteiro. Sabe? Porque não tem que você dar lembrancinha para criança, né? Então a gente tem uma variedade enorme de infantil. Muito grande. Muito legal. Pode passar, Fábio, para a próxima imagem, por favor. Olha as esponjas. Olha que coisa linda, gente. Você está vendo as esponjas? Então, assim, você chamar uma criança para tomar banho com sabonete normal é diferente de você dizer... Mas aí não é sabonete, é uma esponja mesmo. Mas o ursinho de baixo é sabonete, o menorzinho. Aí você confunde a criança, ela está vendo tudo ali, a esponjinha, não sei o quê, mas daqui a pouco ela está tomando um sabonete de uma forma gostosa, de uma forma agradável, diferente, né? Cômica, porque ela vai estar brincando com os ursinho e tal. Aí são os sabonetes que a gente criou para o Dia das Mães. Aí para o Dia das Mães. É, a gente faz vários kits. A gente tem a variedade enorme de flores. Aquela flor ali, como parece uma embalagem, ali também é sabonete? Tudo é sabonete. Tudo é sabonete? Tudo. Perfeito, Thalita. Nossa, quando eu desenformo, assim, chega uma forma diferente, que a gente desenforma, eu fico uma semana babando. Aí eu, ai meu Deus, como ficou linda. Pode falar, Thalita. Aqui é a nossa coleção de Páscoa agora, né? A gente está na semana de Páscoa, então eu sempre crio. O que é que você preparou para Páscoa? Está aí, exatamente é isso que você tem que preparar. Eu criei 11 opções esse ano. Porque se eu crio muita opção, fico louca na hora da finalização. Porque as pessoas, tipo, quero um, quero dois e a gente para poder fazer o kit, né? Eu não posso derreter a glicerinha para fazer um sabonete, né? Tá, em relação às encomendas, para Páscoa, por exemplo, não tem mais como? Ou tem ainda? Não, a gente está recebendo encomendas até domingo. Até domingo agora? É, porque eu preciso, assim, deixa eu lhe falar como é a fase do sabonete. Eu não posso uma pessoa ligar para mim hoje e dizer, Thalita, eu quero sabonete para amanhã. Não existe. Eu vou perder a venda. Porque eu prefiro perder a venda do que eu entregar o produto mal feito. Porque o sabonete é o seguinte, a gente faz ele hoje, a gente coloca ele na fase de secagem. Então, ele fica três dias secando para que a gente possa colocar esse plástico. Por que a gente precisa desse tempo? Porque ele precisa estar um pouco duro, né? Seco. Certo. Para ele não deformar. Entendi. E o principal da gente é ele ser real. Então, não adianta eu plastificar para ele ficar deformado e fugir da realidade. Então, eu preciso de, no mínimo, três dias, que muitos clientes me dizem, ai, dá um jeito, eu preciso amanhã. Entendeu? Mas não é uma coisa que eu faço agora e que eu posso plastificar hoje. Então, eu digo, ó, para não fazer um trabalho mal feito, eu prefiro vender a minha venda. Então, assim, você precisa ir. Até domingo você está... Ô, Fábio, pode colocar o contato da Thalita, por favor? Até domingo. Até domingo você ainda recebe encomendas. Porque aí a Páscoa já é no próximo domingo, né? Isso. Aí eu tenho tempo de botar tudo em ordem, porque eu prefiro entregar uma coisa bem feita, né? O meu principal foco é entregar bem feita, que a minha cliente fique satisfeita. Porque ela está tão satisfeita, ela vai voltar. Perfeito, perfeito. Lindos, lindos. Josiel está abusando ali, né? Abusando aí da imagem. Perfeito, né, Josiel? Lindos, né? Olha, eu tenho certeza que quem está em casa está realmente encantado aí com essa... Novidade, né? Essa apresentação linda, belíssima. Ah, cenoura, gente, perfeita, né? A cenoura ainda está um pouquinho verde, né? É verdade. Linda, 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 linda. Muito legal, né? Ali você mostrou que é um maracujá? Não, essa daí é a única coisa... A única cenoura que não é de verdade, viu? Essa cenoura aí é de plástico, agora essa é de sabonete. Tá, isso aí é um maracujá? É um maracujá, né? Não, é uma cenoura e dois ovinhos. Não. Ah, tá, tá, entendi. O amarelinho. O amarelinho. É um ovinho. É uma geninha. Que legal, gente, olha, muito, muito legal, viu? Muito bonito mesmo. O Thalita é muito sucesso. Agora me fala aqui rapidinho, quanto é que custa, assim? Fala pra gente a unidade da lembrancinha do bolo de casamento ou de noivado, por exemplo. Pronto, por exemplo, esse bolinho, ele, sem a embalagem, ele custa R$ 6,99. R$ 6,99. Isso. Aí com a embalagem ele é R$ 11,99. Certo. Então, assim, eu vendo muito sem embalagem pra pessoas que fazem lembrancinha, entendeu? Eu tenho a opção de fornecer, ser fornecedora de uma pessoa que faz lembrancinha, que faz as festas, né? Então, assim, muitas vezes a minha embalagem não fica de acordo com o tema, né? Então é interessante. Você dá essa opção. Eu fornecer pra uma pessoa que tá decorando a festa, né? Então eu tenho as duas opções. E me fala o número do telefone, por favor, Thalita. Eu vendo muito por WhatsApp. O WhatsApp, qual o número? 9972-0202. 9972-0202. Tem o Instagram, que é Aroma e Sabonetes. E tem o meu Facebook também, que é Aroma e Sabonetes. Pronto, mas entra aí, ó, Thalita, se você colocar no Google, Thalita Ferro, vai aparecer lá hoje. Acho que Aroma e Sabonetes aparece. Aroma e Sabonetes, né? É. Aroma e Sabonetes. Aroma e Sabonetes. Isso. Talita Ferro, empresário, contato 9972-0202. Mas muito bonito, Thalita. Olha, parabéns. Eu vou, eu vou, volta aqui pra mim, que eu vou, eu vou, eu quero finalizar ainda com a Talita aqui, mas antes disso aqui, ó. Gente, é, o núcleo permanente de métodos consensuais de solução de conflitos do Tribunal de Justiça de Alagoas, realizará em parceria com a SEUNI, uma noite de palestra sobre métodos alternativos de solução de conflitos. O evento será aberto ao público e ocorrerá no auditório da Faculdade SEUNI, pois é, na próxima segunda-feira, dia 30 de março. Muito bom, a partir das 19 horas, a primeira palestra terá como tema a importância da conciliação no direito de família e será ministrada pela presidente da Associação Alagoana de Magistrados, a juíza Maria Lúcia de Fátima Barbosa, Pirauna, Pira-U-A, Pira-U-A. Já a advogada Lavínia Cavalcante Lima Cunha abordará as áreas de aplicação de mediação, tá certo? Então, muito importante pra todo mundo aí estudante de direito, enfim, os advogados, já que estão na área, né? E a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Alagoas, a Arsal, alerta que termina amanhã, dia 27, o prazo para que os transportadores contemplados na primeira licitação do Sistema Rodoviário Intermunicipal de Passageiros, complementar, realizem o recadastramento anual obrigatório. Segundo a Arsal, mais de 200 complementares ainda não se recadastraram. Os transportadores devem procurar a Arsal na rua Cincinnati Pinto, no centro de Maceió, das 8 às 14 horas. Mais informações no site da Arsal, ponto arsal.al.gov.br, que está aí no seu vídeo. Olha que legal. Então você, depois não reclame, né? Vá procurar regularizar a situação o mais rápido possível. Só que eu quero agradecer a Thalita, Thalita Ferro. Thalita, você tem alguns segundos para as suas considerações finais, mas eu quero ir saboreando aqui essa torta maravilhosa. Dá para ver? Dá para pegar? Dá para dar, dá para pegar sim. Pronto, eu quero as suas considerações finais, Thalita. Bom, muito obrigada pela oportunidade que você está nos dando. E dizer que a gente está trabalhando devagarzinho e que eu faço tudo com muito amor. e adoro, cada dia mais eu me apaixono pelo sabão, pelo sabonete e aguardo todos. Pois é, você viu alguém se apaixonar alguma vez por sabonete, por sabão, glicerina também, né? Já viu? Então a Thalita se apaixonou e essa paixão tem dado certo. Parabéns, Thalita. Muito obrigada. Muito sucesso, muita graça divina, muita inspiração divina aí, tá certo? Para que você possa criar ainda mais, tá? Agora, eu quero agradecer pelo seu carinho, pela sua audiência. Agradecer por você permitir que a Thalita Ferro, Ariel Fernandes, né? Toda a equipe da TV Mar estivesse aí na sua casa por alguns minutos. Você não vai sair daí. Você vai ficar na companhia do amigo, do querido Wilson Júnior com a Veio do Povo. Até amanhã, se papai do céu nos permitir. Mas eu quero que você acompanhe, que eu vou tentar saborear aqui, ó. Como eu sou meio guloso mesmo, aí eu vou comer desse biscoito redondinho, desse aqui retangulado, desse docinho também, dessa torta que eu estou com água na boca, se não percebendo aí. E eu vou comer tudo isso, gente. Depois eu vou sentir se é de verdade ou não. Obrigado, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho